Vocês conheceram nosso Ambulatório de Doenças Infecciosas? Também realizamos essa transformação na gestão Paulo Neme, nível de primeiro mundo, e o prefeito Marcondes também destruiu esse trabalho. Por isso eu voto 55 Silvinho, Balerini e Marieta. Barteleguei para a vereadora Hélida Vieira. 20.600. Venham conosco recuperar esse trabalho digno com Silvinho Balerini 55. Perguntem aos funcionários da própria saúde no que o senhor Fábio Marcondes transformou esse lugar. Perguntem do almoço xerifado porco que ele jogou em frente a esse lugar, onde pessoas tão sofridas faziam seu tratamento com dignidade. Perguntem. Ele deve saber responder. Isso foi um avanço que nós fizemos em anos de trabalho. E ele achou por bem ignorar. Então ignorem.